A CIDADE NO BRASIL 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 68 68 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 69 A CIDADE NO BRASIL 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 A Poi que se bisa Colabore-se 2 Bersas 1 Bersas 2 Bersas 1 Bersas 2 Bersas 2 Bersas Obrigado por assistir. De fora. Lado direito. De frente. Obrigado, Ana. Espero voltar aos lugares. Bem à frente, atrás, número 62, 63, 64, 65 e 69. Lado esquerdo. De costas. Lado direito. De frente. Obrigado, Ana. Espero voltar aos obrigados. Lado direito. De costas. De costas. Diga, Ana. Diga, Ana. Obrigado, Ana. Diga, Ana. Diga, Ana. Diga, Ana. Atletas, muito obrigado por que vocês saem estudando aqui pela frente do palco, por favor. Atletas, muito obrigado por que vocês saem estudando aqui pela frente do palco. Em 4º lugar, Fernando Júnior Quimentel Timo. Em 3º lugar, é o atleta Arlan Peirelles de Aguiar. Em 2º lugar, é o atleta Fábio Felipe Jesus. O campeão da categoria Body Shake Senior Classe 5, estreante em 2023, é o atleta Renan Piton. Equipe Ferreira Fitness. Muito obrigado, somente os atletas, junta mais um pouquinho aí no meio. Muito obrigado. O campeão permanece no palco, por favor. O campeão permanece no palco, por favor. O campeão permanece no palco, por favor. Obrigado.